Música Bem de manhãzinha, todo enfileirado Chega o trenzinho lá na estação E o maquinista puxa a manivela E lá se vai, e lá se vai Bem de manhãzinha, todo enfileirado Chega o trenzinho lá na estação E o maquinista puxa a manivela E lá se vai, e lá se vai E lá se vai Música E se senta, conforme as pinturas Tim, 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 já deu seis horas Adeus minha senhora, o pintor já vai embora Tim, 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 quem bate aí Sou eu minha senhora, o pintor já vai embora Pode entrar e se sentar Conforme as pinturas nós iremos conversar Lá em cima, quero tudo bem pintado Só para as mocinhas do sapato envenizado Na cozinha quero um pé de bananeira Só para alegrar o coração da cozinheira No portão, no portão, quero sete cachorrões Só para assustar a cara feia dos ladrões Tim, 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 já deu seis horas Adeus minha senhora, o pintor já vai embora Crianças, agora nós vamos aprender uma brincadeira tão joia É brincadeira das vozes dos bichinhos Eu vou tocar aquela musiquinha que vocês conhecem Marcha Soldado Mas eu vou chamar o patinho e o cachorrinho E cada um vai cantar com a sua voz Vocês vão ver que legal que vai ficar Combinado? Então vamos lá Marcha Soldado Cabeça de papel Se não marchar direito Vai preso para o quartel Marcha Soldado Cabeça de papel Se não marchar direito Vai preso para o quartel Patinho Agora canta você com a voz de patinho Então vamos lá Que bonitinho patinho Cachorrinho, canta agora você na sua voz Que lindo Pessoal, vamos cantar todos juntos Marcha Soldado Marcha Soldado Cabeça de papel Se não marchar direito Vai preso para o quartel O quartel pegou fogo A polícia do sinal Aconte, aconte, aconte A bandeira nacional Olá, Fefe, tudo bem? Oi, Tia Cris Tudo bem? Crianças, vamos brincar de atenção Concentração Vamos brincar, Fefe? Vamos Então vamos lá Todo mundo vai fazer assim com a mãozinha Atenção Concentração Ritmo Vai começar O nome é De cores Entendeu, Fefe? Entendi Então vamos lá Agora eu vou tocando com o violão E você vai respondendo Uma Tia Cris fala Uma Fefe fala E vocês em casa vão treinando, tá bom? Vamos lá Atenção Concentração Ritmo Vai começar O nome é De cores Azul Amarelo Cor de rosa Marrom Atenção Concentração Ritmo Vai começar Vai começar O nome é De sorvete Chocolate Morango Limão Abacaxi Atenção Concentração Ritmo Vai começar O nome é De frutas Abacaxi Amora Morango Melão Atenção Atenção Concentração Concentração Ritmo Vai começar O nome é De menina Fernanda Amanda De noca Joana Legal Legal pessoal E aí E aí Fui no mercado comprar café Veio a formiguinha e subiu no meu pé E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar melão Veio a formiguinha e subiu na minha mão E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar repolho Veio a formiguinha e subiu no meu olho E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar girimum Veio a formiguinha e subiu no meu bumbum E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Crianças, vou cantar pra vocês a música do galo É, do galinho Ele se perdeu Umas pessoas dizem que ele entrou no caminhão E se perdeu O que será que aconteceu com ele? Vamos ouvir a musiquinha? Faz três noites que eu não durmo, lá lá Pois perdi o meu galinho, lá lá Coitadinho, lá lá Pobrezinho, lá lá Se perdeu lá no sertão Ele é branco e amarelo, lá lá Tem a crista bem vermelha, lá lá Bate as asas, lá lá Abre o bico, lá lá Ele faz kirikiki Bate as asas, lá lá Abre o bico, lá lá Ele faz kirikiki Já rodei o mato grosso, lá lá Amazonas e paraolá, lá lá Encontrei o lá lá Meu galinho, lá lá Do sertão do Ceará Encontrei o lá lá Meu galinho, lá lá Do sertão do Ceará O gato faz miau Miau, miau Cachorro faz au 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 Gainene faz memé Memé, memé E o galo ganizé Que, 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 que Piru faz blu, blu Blu, 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 blu Abelha faz zum, zum Zum, 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 zum Pintinho faz piu, 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 piu E o galo ganizé Que, 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 que O gato faz miau Miau, miau Cachorro faz au 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 Cachorro faz au 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 Gainene faz memé Memé, memé E o galo ganizé Que, 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 que Piru faz blu, 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 blu Abelha faz zum, zum Zum, 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 zum Pintinho faz piu, piu, piu Piu, 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 piu E o galo ganizé Que, 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 que Dona aranha A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai chegando E a dona aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe Nunca está contente Gosto de ajudar Porque me faz contente Eu vou lavar a louça Mamãe ficará sorridente Gosto de ajudar Porque me faz contente Eu vou varrer a casa Titia ficará sorridente Gosto de ajudar Porque me faz contente Eu vou lavar o carro Papai ficará sorridente Gosto de ajudar Porque me faz contente Eu vou enfiar a linha na agulha Vovó ficará sorridente Gosto de ajudar Porque me faz contente Eu vou lavar a louça Mamãe ficará sorridente Gosto de ajudar Porque me faz contente Eu vou varrer a casa Titia ficará sorridente Gosto de ajudar Porque me faz contente Eu vou lavar o carro Papai ficará sorridente Gosto de ajudar Porque me faz contente Eu vou enfiar a linha na agulha Vovó ficará sorridente Eu sabia dissipar o pardal Não vem, não vem cantar no meu quintal Eu sabia dissipar o pardal Não vem, não vem cantar no meu quintal O quintal é meu O quintal é meu O quintal é meu Você não vai cantar aqui O quintal é meu O quintal é meu O quintal é meu, é melhor você fugir Mas o pardal de si eu sabia O mundo é livre e eu canto em qualquer lugar Mas o pardal de si eu sabia O mundo é livre e eu canto em qualquer lugar O quintal nasceu, o quintal nasceu É dos passarinhos que são livres pra voar O quintal nasceu, o quintal nasceu O quintal nasceu, quero a vida alegrar O sabia se para o pardal Cantemos juntos e assim será legal O sabia se para o pardal Cantemos juntos e assim será legal O quintal é meu, mas também é seu E dos passarinhos que são livres pra cantar O quintal é meu, mas também é seu E dos passarinhos que são livres pra cantar Este clipe é um oferecimento da Maleta Musical Você pode adquirir a Maleta pelo site www.cantarbrincar.com.br Na sua casa tem cheirinho de café Coado bem cedinho que faz ficar de pé Na sua casa tem cheirinho de feijão E lá pelas dez horas cozinha na pressão Na sua casa tem perfume no varal E quando sai da roupa se espalha no quintal Na sua casa tem cheirinho de limpeza E quando a diarista dá brilho uma beleza Na sua casa tem cheirinho de canela Que a mãe joga por cima do doce na panela E a mãe joga por cima do doce na panela Na sua casa tem cheirinho no vapor De banho tão cheiroso que sai pro corredor Na sua casa tem cheirinho de café Na sua casa tem cheirinho de café Coado bem cedinho que faz ficar de pé Na sua casa tem cheirinho de feijão E lá pelas dez horas cozinha na pressão Na sua casa tem cheirinho de feijão Na sua casa tem perfume no varal E quando sai da roupa se espalha no quintal Na sua casa tem cheirinho de limpeza E quando a diarista dá brilho uma beleza Na sua casa tem cheirinho de canela Que a mãe joga por cima do doce na panela Na sua casa tem cheirinho de banho E banho tão cheiroso que sai pro corredor Olá pessoal, eu sou a Tia Cris E eu quero convidar vocês para participarem da nossa página Sim, nossa página no Facebook A página se chama Tia Cris Kids Vocês vão entrar lá www.facebook.com Barra Tia Cris Kids E aí vocês vão receber muitas novidades São clipes para crianças Historinhas, músicas, dicas para pedagógicas Muito interessante Então entrem lá e façam parte do nosso grupo Tia Cris no Facebook É tão bom ser criança pra brincar Pra poder sonhar, se divertir Personagens, os bichinhos, meus amigos Poder cantar e ser feliz Na escola posso sempre aprender Descobrir e inventar também Frutas doces, as balinhas, os sorvetes, sobremesas infantis É tão bom ter carinho e proteção E sentir você perto de mim Mil beijinhos, seu cuidado e compreensão Me fazem crescer feliz Muita paz, muito amor e alegria Muita paz, muito amor e alegria É um pedacinho do céu É tão bom ser criança pra brincar Pra poder sonhar, se divertir Personagens, os bichinhos, meus amigos Personagens, os bichinhos, meus amigos Poder cantar e ser feliz Na escola posso sempre aprender Descobrir e inventar também Frutas doces, as balinhas, os sorvetes, sobremesas infantis É tão bom ter carinho e proteção E sentir você perto de mim Mil beijinhos, seu cuidado e compreensão Me fazem crescer feliz Quem me dera que o mundo fosse assim Como este lindo carrossel Muita paz, muito amor e alegria Um pedacinho do céu Muita paz, muito amor e alegria Um pedacinho do céu Eu gosto de comer Cenoura, alface, aipim Arroz, feijão, tomate Um bife ou peixe assim Peterraba, espinafre Brócolis é bom pra mim Quanto mais colorido o meu almoço for Mais forte e bonitão eu fico Disse o meu doutor Disse o meu doutor Disse o meu doutor Eu gosto de comer Cenoura, alface, aipim Arroz, feijão, tomate Um bife ou peixe assim Peterraba, espinafre Brócolis é bom pra mim Quanto mais colorido o meu almoço for Mais forte e bonitão eu fico Disse o meu doutor Disse o meu doutor Disse o meu doutor Quando fui no sítio Sabe o que aprendi? Fazer uma horta Com meu tiarinho Afofei a terra Fiz uns buraquinhos Pus as sementinhas Tampei direitinho E reguei com água O sol esquentou Toda aquela grande horta Bem linda ficou Eu contei setenta dias E voltei pra ver Como estava aquela horta Que ajudei fazer Tem alface, almeirão Peterraba, agrião Tem cenoura, berinjela Couve, acelga, pimentão Brócolis, pepino e alho Couve, flor, feijão, repolho E pra completar a história Tem tomate, aipo e chicória Tem alface, almeirão Beterraba, agrião Tem cenoura, berinjela Couve, acelga, pimentão Brócolis, pepino e alho Couve, flor, feijão, repolho E pra completar a história Tem tomate, aipo e chicória Quando fui no sítio Sabe o que aprendi Fazer uma horta Com meu tio Ari Afonfei a terra Fiz uns buraquinhos Pus as sementinhas Tampei direitinho E reguei com água O sol esquentou Toda aquela grande horta Bem linda ficou Eu contei setenta dias E voltei pra ver Como estava aquela horta Que ajudei fazer Tem alface, almeirão Beterraba, agrião Tem cenoura, berinjela Couve, acelga, pimentão Brócolis, pepino e alho Couve, flor, feijão, repolho E pra completar a história Tem tomate, aipo e chicória Tem tomate, aipo e chicória Está chegando manca collabora E著 a Compa或者 secretar a gente Compa CR10 Chegando Adiós imos per этой